Ao chegar a capital da Caça Negra Vou cruzar na balsa sobre o rio Cair Na primeira entrada tem uma vertente Que é pra gente nunca mais sair dali Quem bebeu daquela água com certeza Não esquece a poesia de apreciar A paisagem a varrer naqueles campos O céu sem nuvens pra que o sol possa brilhar Lá no Paço dos Manduka tem o cheiro Do eucalipto a penetrar no coração Do outro lado eu quero embaixo da figueira Pedreiro rio transformado em chimarrão Nas coxilhas onde arado corta leiva É plantado algo mais do que sementes Sinto isso quando nasce o que é semeado E porque nunca o sol e a chuva estão ausente Tradição de acolher bem os amigos E apertar a mão sentindo o coração Montenegro 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 terra de meu vô Manduka Vedeiro rio transformado em chimarrão Vedeiro rio transformado em chimarrão Vedeiro rio transformado em chimarrão Montenegro 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 Montenegro